Helena vê o pé de Lucia sujo e repete mais, uma vez que é perigoso ela sair sozinha na rua. A mulher diz que a menina ficará trancada no quarto. As garotas dormem. Bia, Pata e Ana sujam o rosto de Marian com chantilly, e colocam uma máscara de monstro do lado da vilã. Na manhã seguinte, Marian se assusta e grita. Bia filma cena. Marian jura que irá se vingar de Bia. Andréia liga para Fernando, e o pressiona a falsificar o resultado dos exames. Chico vai até a casa de Carol e conta para ela tudo, o que descobriu sobre a armação que lhe afastou da direção do raio de luz. Chico afirma que Matilde se passa por Ernestina. Carol fica chocada e declara, que eles precisam contar essas descobertas, mesmo sem provas, para Mendes. Carmen castiga todas do orfanato e revela, que elas precisam fazer uma faxina. A mejeira fala que quem fizer algo com Marian, terá que lidar com ela. Fernando falsifica os exames de Andréia. O pequeno ti vai até a cadeia, para averiguar o caso de Ernestina. O advogado conta, que fará o possível para livrá-la da cadeia. Lucia acorda e nota, que as janelas estão vedadas com madeiras, e que a porta do quarto está trancada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri